Vamos falar sobre adição. Adição é quando se tem uma quantidade e se junta com outra quantidade, adicionando, somando, ficando mais. Eu vou dar uns exemplos aqui. Na minha, o meu pezinho de laranja, eu tenho uma laranjinha. Eu tenho uma laranjinha. E eu ganhei mais duas laranjinhas. Nasceu de um dia pra outro mais duas laranjinhas. Agora, na minha laranjeira, quantas laranjinhas tem? Então, a gente vai contar. Uma, duas, três. Então, agora eu sei que uma laranjinha que eu tinha mais duas, ficaram três laranjinhas. Nesse outro, nessa outra arvorezinha aqui, eu vou colocar essa adição. Então, aqui tá dizendo que tinha duas manguinhas, tá vendo? E a pró viu que nasceu mais duas manguinhas. Então, mais duas. Agora, a gente vai contar. Quantas manguinhas tem? Uma, duas, três, quatro. Então, eu sei que dois mais dois é quatro. Nessa arvorezinha aqui, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Essa aqui, essa continha. Vamos resolver. Três mais três. Eu sei que nessa daqui, eu tenho uma maçã, duas, três. Tenho três maçãs, tá vendo? Deixa eu botar aqui a pertinho. Três maçãs. E aí, nasceu mais três. Então, eu vou pegar e colocar mais três. Deixa eu separar aqui, pra não ficar muito em cima. E agora, eu vou contar. Eu tinha três e nasceu mais três. Quantas maçãzinhas tem agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, é seis. Três maçãs mais três é igual a seis. Isso aqui é adição. É quando você tem uma quantidade e ganha mais outra quantidade, juntando, dá um resultado. Tá certo? Vamos continuar estudando a adição. Por exemplo, aqui na minha florestinha aqui, eu tenho aqui, eu tenho uma borboleta. Uma borboletinha, bem bonitinha. E aí, chegaram mais três borboletinhas. Ó, mais três. Uma, duas, três. Tinha uma borboletinha voando aqui na minha floresta. E chegou mais, ó, o sinal de mais aqui, ó. Mais três borboletinhas. Pronto, e quantas borboletas tem agora? E aí, eu vou perguntar a vocês. Quantas borboletinhas tem agora? Você vai contar essa junto com essas. Bora lá? Uma, duas, três, quatro. Então, tem quatro borboletas. Tá certo? Então, quando a gente pega um número e junta com outro número, dá um valor. Isso é a adição. Tá certo? Hora do desafio. Com o auxílio de seus familiares, conte a quantidade representada nos dados. Depois, registre nos quadrinhos os números correspondentes a essas quantidades e assim encontrará o resultado. Vamos lá. Quantos aqui nesse dadinho, quantos pontinhos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, você bota o número cinco aqui. E aqui tem quanto? Dois. Então, esse dadinho deu cinco. E esse deu dois. O que é que a gente vai fazer? Você vai contar tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, você bota o sete. Então, você sabe que cinco mais dois é sete. Cinco pontinhos mais dois pontinhos é sete. Tá certo? Vamos lá de novo, aqui embaixo. Vamos lá. Quantos pontinhos tem aqui nesse dado? Três. E nesse? Um, dois, três, quatro, cinco. Bota o cinco aqui. Agora, a gente conta todos os pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, bota o número oito aqui embaixo. Tá certo? Vamos pra aqui, ó. Quantos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bota o número seis aqui. Tá certo? E aqui tem um, dois, três. Bota o número três. Agora, vamos contar o que tem nesse dado e nesse. Os pontinhos. Vai riscando pra não atrapalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, você bota o número nove aqui embaixo. E continua respondendo as outras, as outras atividades aqui, as outras adições. Então, tá fácil. Preste atenção. Coloca cada númerozinho no seu quadradinho. Depois, conta tudo e o resultado, bota aqui embaixo. Coloca aqui embaixo. Tá certo? Então, essa é a atividade de hoje. Organizando as formas geométricas. Desenhe dois grupos com as formas geométricas abaixo. Seguindo um critério diferente em cada um deles. Aqui, você está observando que cada forma geométrica tem um número embaixo. Então, se você, por acaso, decidir. Pró, eu vou fazer um grupo só de triângulos. Então, aonde você vai ver o triângulo, você vai colocando o número. Por exemplo, aqui, o triângulo é o número dois. Então, você vai e coloca aqui dois. Aonde tem outro triângulo, dez. Aí, bota aqui, dez. Aonde tem outro triângulo, dez, quatorze. Aí, vai e bota o número quatorze. Então, eu vou, quinze. Eu vou saber que esse grupo só vai ter triângulos, ó. Dezessete, pronto. Então, pró nesse daqui é só triângulos. Então, nesse só tem o quê? Triângulos. Agora, você vai fazer o outro grupinho aqui, ó. O outro conjunto. E aí, você está escolhendo e vou fazer de retângulo. Aonde tem retângulo, número cinco. Aí, você bota cinco, oito. Tá vendo? Aonde você encontrar o retângulo, ó. Doze. Tem mais aonde? Dezesseis. Tá vendo? Você vai colocando os números das seguras, que são retângulo. E aí, você fez um grupo de retângulo e outro de triângulo. Mas, pode ser círculo, quadrado. Você vai escolher na hora de arrumar o seu conjunto. Então, vocês vão olhar e colocar os números de acordo com o desenho. Aqui é organizando as formas geométricas, que são triângulo, quadrado, círculo e retângulo. E aí, você vai colocar organizando da melhor maneira, o que você escolher. Tá certo? Os brinquedos de Gabriel e Pedro. Gabriel e Pedro gostam de colar figurinhas. Vamos colar também. Então, aqui nesse espaço, ó. Tem quatro lugares. Você vai colar as figurinhas que estão na página de apoio. Na página sete. No fim do livro, tem a página de apoio. Onde fica as figuras, as figurinhas. Então, lá você vai tirar as figurinhas e colar conforme vocês desejaram. Aqui, ó. Cole-as nos quadrinhos acima, separando-as como quiser. Então, lá vai ter o quê? Pode ter algum brinquedo, desenho de alguma coisa. Você vai colando do jeito que você achar melhor. Não esqueça que vocês só apenas estão fazendo uma colagem. Não precisa ter ordem nem nada. Faz do jeito que vocês acharem que deve fazer. Então, lá na página de apoio, página sete. Vocês vão encontrar as figurinhas que vão utilizar aqui. Que vão colar nesses espaços. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.